Hoje, segunda-feira, é comemorado o dia do desenhista. Pra quem não sabe, a data foi escolhida em homenagem ao pintor italiano Leonardo da Vinci, que nasceu no dia 15 de abril de 1452. Vamos agora ao nosso papo de padoca, conversar com o Cadu Cortes, que tem um convidado ali pra falar um pouco sobre isso, não é isso, Cadu? É isso aí, Aldo. Olha só quem veio tomar café comigo na manhã desta segunda-feira aqui na padaria Laica. Tomou já seu cafezinho. Fábio e Abu, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Cadu? Tomou seu café da manhã, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, obrigado. Muito bem. Dia do desenhista, conforme o Aldo falou. Queria que você falasse um pouquinho dessa história, né? A criançada começa a ler, geralmente, Turma da Mônica, Os Ibis, etc. Foi assim com você também, Fábio? Na verdade, eu achei o contato com o desenho da criança, começa até muito antes da alfabetização, né? Quando ela tem o primeiro contato com algum instrumento gráfico, seja um giz de cera, ou mesmo, sei lá, um pedacinho de terra, ela já começa a desenhar, né? Então, comigo também foi assim. E eu fui mantendo isso ao longo da minha vida. E como é que você se descobriu, assim, profissionalmente? Inclusive, tá com a camiseta do Incrível Hulk aqui, ó. Que beleza, hein? Como é que você descobriu esse seu lado e, de fato, começou a profissionalizar? Você tá com desenhos aí na própria TV Cultura, né? O Princesa do Mar, muito bacana. Bom, eu comecei a trabalhar com desenho mesmo quando eu tinha cerca de 17 anos, né? Eu fazia minhas histórias em quadrinhos na internet e aí, com o passar do tempo, eu fui criando novos personagens, né? Como as próprias Princesas do Mar, fui lançando outros livros também, né? E hoje eu tenho aí uma gama de personagens pra várias idades diferentes. Muito legal. Inclusive, a gente tá vendo aí alguns dos personagens, dos desenhos, né? O meu filho tem até sete anos e gosta do Princesa do Mar também. A molecada se diverte, né? É, eles passam bastante. Vamos pra finalizar aqui. Eu vou pedir pro Fábio e a Bú, pedir pra ele ver um desafio aqui no Papo de Padoca, nessa segunda-feira, fazer uma ilustração aqui. Fábio, o que que você... vai lá. Diz que ele em 30 segundos, alto, os telespectadores, em 30 segundos ele consegue fazer uma ilustração aqui, na hora, pra gente, nesse dia do desenhista. Ele também é roteirista, cartunista, quadrinista. Imagina, pra começar a fazer um desenho desse daí e todos esses traços, ao vivo, às 7 horas e 54 minutos, no nosso Papo de Padoca, aqui na Padaria Laica, na Praça Cívica, zona oeste da cidade de São Paulo, recebendo o Fábio e a Bú. E olha que legal. Vamos mostrar depois pra câmera. O desenho que ele fez aqui. Vamos virar aqui, Fábio, pra mostrar? Legal, bacana. Tá aí. 15 de abril, dia do desenhista, desenho feito na hora. Obrigado, Fábio. Parabéns aí pelas criatividades, que tem que ter muito, né? Inspiração todos os dias. Obrigado, Cadu. Valeu. É isso aí, Aldo Quiroga, no nosso Papo de Padoca, aqui, no primeiro dia, na Padaria Laica, na Praça Cívica, zona oeste da cidade de São Paulo. Aí o suquinho de laranja, esse que tá caprichado, viu, Aldo? Maravilha, Cadu. Obrigado ao Iabu também. Olha, a molecada lá em casa adora também, né? As princesas do mar.